Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. O Brasil tem sido alvo de críticas recorrentes por episódios de corrupção e o Pará é um dos três estados que lideram o ranking nacional de risco de corrupção, segundo o estudo da Unicamp. No Pensando Bem de hoje, vamos conhecer algumas medidas implementadas por instituições públicas e não governamentais no combate à corrupção. Bom, nossos convidados de hoje são Marcelo Borges de Souza, chefe da Controladoria Geral da União no Estado do Pará, Ivan Silveira da Costa, presidente do Observatório Social de Belém e o procurador da República do Ministério Público Federal do Pará, Bruno Valente. Olá, muito obrigada por terem vindo ao programa. Vamos começar falando sobre qual é a definição que a lei dá para o termo corrupção. Vamos começar falando sobre isso? Quem se habilita? Bom, a gente pode entender corrupção em pelo menos dois sentidos. Existe um sentido estrito de corrupção quanto um tipo penal previsto no nosso Código Penal. É uma definição bem restrita, que corrupção é aquele ato da pessoa que dá o dinheiro ao funcionário público para que ele faça ou deixe de fazer alguma coisa. A gente tem a questão da corrupção ativa, que é o corruptor, a pessoa que dá esse dinheiro ou promete, e a corrupção passiva, que é a conduta do servidor público que aceita receber o dinheiro para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Mas quando a gente fala, na verdade, do dia da corrupção, a gente está falando da corrupção em sentido mais amplo, que é, de maneira geral, as práticas que têm como finalidade desviar recursos públicos da sua finalidade para favorecer uma ou algumas pessoas. Agora sim, doutor Ivan, o doutor Bruno falava sobre esse sentido amplo. Hoje, no mundo contemporâneo, a corrupção se imagina imediatamente o uso de dinheiro público, mas isso começa bem lá atrás, na formação do cidadão, não é isso, doutor Ivan? Exatamente. Existe uma história que conta, que quando perguntaram a Albert Einstein se havia trevas, ele disse que não, que havia ausência de luz. Então a corrupção, ela pode ser comparada exatamente numa situação como essa. O que há é falta de valores, uma falta de ética, uma falta de preocupação. Corrupção, no sentido etimológico da palavra, está ligada à decomposição, à degradação, à morte. Então o que se discute, o desafio e a melhor forma de combate à corrupção, é o desenvolvimento de novos valores. Tem a linha de combate, a linha de repressão, mas é fundamental a prevenção, o ensinamento dos valores morais, dos valores éticos, dos valores cidadãos, para que o cidadão possa efetivamente se formar. Então não se discute, o combate à corrupção se faz pela defesa da probidade administrativa, pela defesa de uma sociedade mais honrada. Esse é o melhor caminho. Agora, doutor Marcelo, o que a lei diz sobre esses casos de corrupção que se vê ultimamente e que de uma certa forma tem se banalizado? Bem, primeiramente, bom dia. Como já bem colocaram os demais debatentes, a corrupção tem um sentido estrito, mas se você fura uma fila, você está praticando um ato de corrupção. Se você recebe um troco a mais e não devolve, você está praticando um ato de corrupção. Isso quer dizer, corrupção tem um sentido muito mais abrangente do que aquele que está especificado na lei. Bem, hoje a gente tem uma legislação, tem uma lei de improbidade administrativa, tem um decreto-lei 201-67 e uma série de outras leis que prevêm punição para gestores públicos que cometem ato de corrupção. O que falta hoje é, a meu ver, a aplicabilidade com mais celeridade dessa legislação. Eu acho que se houvesse uma reforma, como foi colocado ontem no Dia Internacional contra a Corrupção, pelo doutor Bruno, a reforma do Código de Processo Penal e também da legislação recursal, a gente teria efeitos mais imediatos, isso levando em conta a legislação. Mas, claro que outras medidas podem ser adotadas para que seja acelerado o processo de punição de atos decorrentes de corrupção. Eu queria voltar àquela questão mais ampla, assim, para os três. Mas, como é que a sociedade tem reagido em busca, e aí eu diria não só de novos valores, mas de retomada de uns valores que estão invertidos, né? Que a gente, antes a gente, o garoto chegava em casa com o lápis que não era o dele, o pai dizia, você tem que devolver porque esse lápis não é seu. E me parece que hoje a coisa está muito solta, né? Os pais não tomam conta, o filho chega com alguma coisa e o pai não pergunta, ou porque está muito ocupado, ou porque não tem tempo, né? Não pergunta para ele de onde veio aquilo, né? Como é que vocês três observam esse papel da sociedade, aí sociedade geralzão mesmo, na condução desse processo de retomada de valores que são importantes da ética, da humanidade, né? Inclusive porque passa por uma questão de humanidade. Você lança a mão de dinheiro público, você lança a mão de algo que não é seu, né? É comprometedor para o processo humanitário. É, isso com certeza tem na sua origem, né? É questão em relação aos valores sociais, né? De que maneira esses valores estão sendo passados. A gente vai falar do nosso modelo de sociedade, de família, de escola, de educação. É uma questão realmente bem complexa e é fundamental. Porque, como eles estão colocando, existem as leis para punir depois que o ato de corrupção é praticado. Mas, a partir do momento que a gente vai investigar a origem disso, ver por que isso acontece, a gente tem condições de pensar num trabalho preventivo, né? Como fazer com que esses valores estejam mais presentes, que as pessoas achem mais normal agir de maneira ética, né? E, com isso, boa parte dos atos nem sequer iriam acontecer. No caso da CGU, nós temos alguns programas que visam a promoção da ética, da transparência e do controle social. A gente tem o Olho Vivo no Dinheiro Público, que é um programa que, já desde 2004, a gente vem avançando, onde a gente vai até os municípios, capacita conselheiros, gestores, servidores públicos, lideranças comunitárias e procura passar a mensagem da ética. Esse é um trabalho de formiguinha, porque a gente não tem como ir aos 143 municípios do Estado. Mas a gente vai em um, vai em outro e vai plantando uma sementinha para ver se a gente muda um pouco a mentalidade. Mas, na realidade, eu creio, nós estamos no meio de um processo da primeira conferência nacional sobre transparência e controle social, a CONSOCIAL. E, até uma das ideias propostas já por algumas conferências, se eu não me engano, a conferência de Paragominas, foi de que houvesse a incursão, a colocação de uma disciplina, não uma disciplina, um assunto voltado ao controle da gestão pública, da ética, no ensino fundamental e médio. Mas não com a criação de uma nova disciplina, mas ela ser tratada de forma transversal. Ou seja, tentar levar a mensagem às crianças, aos jovens, para que, aí sim, a gente resgate essa nova geração. Não que a geração atual a gente não tenha como atuar, nós atuamos. Mas, eu acho que isso de você buscar mudar desde lá do início da formação da geração futura, eu acho que poderá trazer bons frutos no futuro para o país. A abordagem, tanto do doutor Marcelo quanto do doutor Bruno, ela é muito pertinente. E, falando especificamente no caso de Belém, do Pará, é esse movimento, essa mobilização social, é o caminho para que a gente comece a desenvolver esse senso de solidariedade, de amor e de união, que o excesso, as disfunções do urbano, acabam tirando das famílias antigas, daquele senso de proteção de um com o outro. Então, retomar isso se faz pela mobilização, pelo desafio e enfrentamento de problemas. Os programas, muito bem colocados pelo doutor Marcelo, do governo, que assomam-se a eles também o programa de educação fiscal, que objetiva mostrar para o cidadão a importância de contribuir com o imposto, não apenas de recolhê-lo, mas também de acompanhar a aplicação desse imposto, permite uma união de esforços, de interação, que faz a diferença. Sociedade unida é sociedade com maior possibilidade de trabalhar justiça, amor, conceitos morais que tanto nós sentimos falta. Então, no momento que estamos trabalhando isso, o Observatório Social de Belém, uma entidade que foi induzida exatamente por essa atuação dos órgãos de controle, a Rede de Controle de Gestão Pública, que é um conjunto de órgãos de controle que, dentre as ações de fiscalização, também incentivam o controle social, já iniciou um processo de mobilização, criando uma rede, chamada Rede Nossa Belém, no dia 12 de janeiro, que está vinculada a uma rede nacional e internacional, apoiada pela Fundação Avina, que vai trabalhar exatamente o quê? Procurar uma cidade justa e incentivar ações para uma cidade de Belém mais justa e mais sustentável. Nós já temos grupos como a Ordem dos Advocados do Brasil, a Organização das Cooperativas do Brasil, o CRC Paral, o Conselho Regional de Contabilidade, Grupo de Combate ao Lixo, Amigos do Aldo Marizal, Movimento Segurança para Todos, a SAPAM, Entidades de Defesa do Patrimônio Público, que já estão fazendo o bem. Então, é pensar o bem, como diz o próprio programa, pensando o bem, é melhor pensar o bem, fazer o bem e fazer o nido. Esse é o desafio. Então, a gente já conseguiu evoluir e nós vamos conseguir evoluir muito mais a partir dessa união. Doutor Marcelo, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o trabalho da Controladoria Geral da União. Como é que se dá essa atuação? Porque a corrupção, no que diz respeito à improbidade do uso do recurso público, é a que mais nos afeta. Porque milhões se perdem, vão para o ralo e não são investidos em educação, saúde, para a população. Bem, a CGU trabalha com duas vertentes. Uma que é a repressão à corrupção, que é feita por meio de auditorias e fiscalizações. E a outra que é de prevenção da corrupção, que é onde se inserem esses programas que nós temos. Olho vivo no dinheiro público, fortalecimento da gestão pública, como bem lembrou o doutor Ivan. Nós somos membros do GEF, Grupo de Educação Fiscal. Então, nós temos essas duas vertentes. A vertente da repressão, que é aquela, vamos dizer, que o cidadão, ele tem a resposta mais imediata, a gente acredita que o trabalho tem que ser feito em parceria. Então, a gente busca parceria sempre com os demais órgãos de controle. Então, um grande parceiro nosso é o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público do Estado. Então, nós temos atuado de maneira conjunta para que a gente dê uma resposta mais rápida à sociedade com relação aos casos de corrupção. Então, a gente está vendo aí na mídia sendo divulgado diuturnamente casos de corrupção. Só que um órgão público, ele tem uma capacidade operativa. Então, a gente seleciona aqueles que a gente pode atuar, que tem mais informação e que a gente pode dar uma resposta mais séria para a população. É assim que atua a CGU. Agora, a gente está falando em uma coisa que é muito interessante e é recorrente no Brasil, eu não sei se no mundo. Essa questão da morosidade. Os processos vão correndo devagar. Ontem mesmo a gente via que os salões podem ter acusação prescrita. Como é que a sociedade pode reagir diante dessa paralisia que é a curiosidade nos processos? Aí é para os três. Bom, esse realmente é um problema muito sério, muito grave mesmo. Aí não existe uma causa única. A gente tem tanto uma questão de falta de estrutura dos órgãos públicos, do próprio Poder Judiciário, do Ministério Público, para dar andamento, para dar conta do volume grande de processos que existem, como também problemas no nosso próprio sistema processual. Muitas vezes ele está ultrapassado, muito burocrático, muito lento, com excesso de recursos. Enfim, eu acho que uma saída que a gente, que a rede de controle tem tentado para lutar contra isso, é trazendo a sociedade para o nosso lado. É fazendo com que as pessoas tenham informações sobre isso, para que as pessoas possam cobrar uma maior celeridade nos processos. Ontem foi lançado um projeto e foi disponibilizado no site do Ministério Público Federal no Pará uma relação com todas as ações de improbidade em curso na Justiça. Atualmente a relação está simples, só tem o número dos processos, mas a pessoa pode, com o número, consultar no site da Justiça. Mas a ideia é aperfeiçoá-la, colocar informações com os nomes dos réus e o tempo de duração de cada um dos processos. E colocando essa informação de maneira permanente na internet, as pessoas vão ter acesso a isso e vão poder tomar iniciativas de protesto para manifestar o seu inconformismo. A medida, exatamente, de acelerar o julgamento de ações tão importantes. O indivíduo que mata, e os presídios estão cheios de pessoas que assaltam, roubam e matam, são pessoas de uma classe, de um poder aquisitivo muito menor. Mas os cavalheiros, os criminosos de colarinho branco, têm estrutura e têm potencial para saírem impunes quando a sua arma não é o revólver, mas é a caneta que dizima e condena a morte centenas, milhares, bilhões de pessoas. Seja pelas mortes do nosso sistema único de saúde, como também na fome e no desvio de merenda escolar. Foi exatamente assim que, de forma inédita, conseguimos aqui no Pará, exatamente o Estado que aponta como um terceiro risco de corrupção, como uma resposta, fechar uma parceria da sociedade civil com os órgãos de controle, especialmente o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado também já acenou, de fazermos uma apresentação de todas as ações de improbidade administrativa para que a gente possa levar o judiciário e pactuar, pactuar com o judiciário o mecanismo de acelerar essas ações, ou seja, afastar essas pessoas da vida pública. Nós tivemos o ganho da ficha limpa e com essa movimentação, a gente espera, no ano que vem, em 2012, o Conselho Nacional de Justiça assumir um compromisso com a sociedade, colocar como uma meta acelerar todo esse processo, acelerar os processos, as ações de improbidade administrativa. Nós já estamos, já estamos agendando visita com o Conselheiro Nacional de Justiça, Dr. Gilberto Martins, ele é paraense, nós vamos até ele. Já existe movimentação do CNJ, que já pediu aos tribunais todas as relações de ações de improbidade similares para poder fazer um diagnóstico. A nossa expectativa é, nos 20 anos da lei da improbidade, nós termos uma meta de celeridade e também o monitoramento e o acompanhamento da sociedade, um painel onde todas as ações de improbidade estejam disponíveis, para quê? Para quem é acusado e inocente, ter o seu julgamento. Eu acho que a celeridade é fundamental, nós não queremos condenação, nós queremos julgamento. Primeiro, para tirar o inocente da dúvida e colocar o culpado num processo de ressocialização. Bem, eu queria, dentro dessa vertente, falar sobre a sofisticação dos métodos de corrupção. Porque o que acontece? Você vai, faz um trabalho e descobre todo um esquema de desvio de recurso. É claro que aquela forma vai ser aperfeiçoada. Então, quer dizer, a gente está sempre correndo atrás. É aquela coisa do gato e do rato. A gente está sempre correndo atrás, sempre correndo atrás, sempre correndo atrás. Então, os mecanismos de corrupção, eles são aprimorados de maneira, assim, da noite para o dia, muito séria. Enquanto a legislação e os métodos postos à disposição dos órgãos de controle são rígidos, porque no serviço público só é dado fazer aquilo que está previsto em lei. Então, a gente tem essa dificuldade. E uma maneira da gente tentar amenizar isso aí é buscar parcerias e, cada vez mais, utilizar bancos de dados oficiais ou não para que a gente possa obter as informações. Eu queria contar um caso aqui, o Ivan falou em desvio, né? E um dia, uma senhora humilde esteve na minha sala, aí falou assim, é, doutor, um pobre rouba um botijão de gás, é ladrão. O político rouba não sei quantos milhões da merenda, da educação, da saúde, é desvio. E, realmente, isso é uma verdade. Eu acho que a gente tinha que acabar com esse eufemismo que a imprensa adota. Porque, se ele desviou, ele cometeu furto e furto de servidor público é peculato. Então, eu acho que até começar a cortar essa coisa do eufemismo para as autoridades de colarinho branco e a gente falar a mesma linguagem que fala quando é um cidadão humilde ou alguém que detém o poder político. Todos são iguais perante a lei, está lá no artigo 5º da Constituição. Então, não tem por que a gente ficar usando eufemismo para crime de colarinho branco. Pois então, o Pensando Bem vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Aguarde. O Pensando Bem está de volta e nosso tema de hoje é corrupção. Vamos voltar a conversar com os nossos convidados. O doutor Marcelo falava sobre esse eufemismo. E me veio à cabeça aqui um episódio recente de corrupção na Assembleia Legislativa e de que maneira nós também contribuímos para usar esses eufemismos. E eu me lembro que a Mônica, que denunciou todo mundo, era tratada como popstar. Como se ela não tivesse culpa nenhuma porque denunciou, mas também estava envolvida. Então, eu queria saber de vocês como isso deve ser tratado pela sociedade, com a cobrança também de uma nova postura. Inclusive, ela foi citada como musa do escândalo da Assembleia, da Alepa, por uma revista de circulação nacional importante. Quer dizer, é uma completa inversão de valores, porque ela estava diretamente implicada nos atos de desvio e, de repente, você classifica a pessoa como musa. E a classificação correta não é como musa. É bem diferente a classificação que ela deveria ter. Porque aí é um risco muito grande, deixa de ser vilã para ser ídolo. Com certeza. Isso aí, é como eu falei, muitas vezes a mídia e a sociedade inverte a situação de tal forma que aquele que, na realidade, é o vilão passa a ser o mocinho da história. É um absurdo. Realmente, nesse cenário, foi impressionante a forma como a sociedade acompanhou o processo. Mas, felizmente, a gente viu uma movimentação muito positiva. Nós vimos pela primeira vez, ninguém esperava que um dia situações da Assembleia Legislativa que se falava, que se ouvia, mas foram expostas, expostas e bem colocadas. E a sociedade civil teve a oportunidade de se manifestar, de lavar as escadas da Assembleia Legislativa. Nós tivemos a oportunidade também de atuar, colocando em parceria com o Conselho Regional de Vontabilidade um dispositivo num projeto de lei, assegurar que, a partir do ano de 2012, a semelhança do que tão bem o portal da CGU coloca, esteja disponibilizado o nome, cargo horário de todos os servidores públicos, inclusive com local de lotação, não apenas da Assembleia, mas de todo o Estado. Isso possibilitará um controle muito maior. Então, nós temos dois aspectos. Um, realmente, são esses desvios, que as pessoas acabam olhando o que é superficial, a imagem, a beleza da denunciante, mas não se olha a conduta ilícita que deveria ser questionada, a ponto de poder até inverter os valores, como muito bem falou o doutor Marcelo. Hora de colocar, daqui a pouco, daqui a alguns dias, ela se venha e se candidate, como uma paladina da justiça, por ter denunciado todo um sistema de corrupção com o qual estava envolvido. É verdade. Essa inversão de valores, ela acaba sendo muito uma decorrência, na minha opinião, da própria impunidade que a gente estava falando ainda há pouco. Porque, o que muitas vezes a gente vê, as pessoas, a sociedade, já tendo a certeza de que não vai acontecer nada mesmo, já se conformando com esse tipo de situação e perdendo a esperança em que as coisas possam acontecer corretamente. Então, cria essa situação mesmo de descrença completa. E eu acho até que, talvez, esse episódio da Assembleia Legislativa, até seria interessante saber a opinião do Ivan e do Marcelo sobre isso, que ele foi um marco importante aqui no Estado, porque a gente viu a sociedade, uma parcela importante da sociedade, novamente se indignando quanto a isso, mostrando o seu inconformismo. Isso eu acho muito importante. Eu gostaria de destacar aqui o excelente trabalho do Ministério Público Estadual, no caso da LEPA, na pessoa do doutor Nelson Medrado, que brilhantemente está conduzindo o caso, promotor sério, correto, que vem tocando as coisas da maneira mais serena, mas, ao mesmo tempo, buscando robustecer as provas para que chegue a bom termo o caso da LEPA. Bem, realmente, o caso da LEPA é um marco, porque o poder legislativo, ele é um poder que, aos olhos da sociedade, ele é um poder meio... As pessoas não entendem muito o papel do legislativo. E quando você tem uma Assembleia Legislativa que a produção legislativa é baixa, e, ao mesmo tempo, você não vê ela atuando como fiscal do executivo, porque quem detém a função princípua de fiscalizar o poder executivo é o poder legislativo. Só que, para isso, ele conta com o auxílio dos tribunais de conta. Mas são nossos representantes eleitos das Assembleias, das Câmaras de Vereadores e do Congresso Nacional que detêm esse poder originário. E, quando você vê, não vê essa atuação, aí, muitas vezes, as pessoas já começam até a questionar qual é o papel do poder legislativo. Afora, essa questão tem a questão, realmente, do marco de você conseguir mobilizar a sociedade, mostrar a indignação da sociedade em movimentos espontâneos que visavam, realmente, mostrar esse inconformismo com uma situação que é pluripartidária, quer dizer, perpassa vários partidos, então, não ganhou uma conotação, assim, política, porque vários dos presidentes da Assembleia eram de partidos diferentes. Então, isso foi muito importante para o Estado do Pará. E a gente espera que, daqui para frente, isso cada vez mais se torne comum. Eu concordo também, isso, o Ministério Público teve uma atuação exemplar, o Ministério Público do Estado. E, tanto na figura dos promotores, do doutor Nelson Medrado, quanto do doutor Arnaldo, e de todos os demais promotores que também estiveram envolvidos, como os técnicos, servidores, que atuaram, que se debruçaram, sem estrutura, em conjunto, em uma grande gama de informações e de documentos, para que essas ações pudessem estar saindo, pudessem ter sido tomadas as medidas legais. Também teve o próprio comprometimento institucional do Ministério Público. O próprio Procurador-Geral de Justiça, mesmo sendo, por força de lei, nomeado pelo governador do Estado, um chefe político, se manteve, apoiou todo o trabalho dos promotores, inclusive, a responsável pelo controle interno, que foi denunciada pelo promotor, é prima do Procurador-Geral de Justiça, tem uma vinculação, então mostra o grau de compromisso que o Procurador teve, adotou, de acompanhar, de dar o apoio, o seu apoio institucional. Então, o Ministério Público, ele teve uma atuação exemplar de ponta a ponta, na Administração Superior, nos órgãos, no Colégio de Procuradores, no Conselho Superior, que deu o apoio necessário para o que os promotores pudessem fazer. E agora, surge a oportunidade de se avançar cada vez mais, e é bom lembrar que, eu não sei se ainda hoje, ou há muito pouco tempo, o volume de recursos orçamentários para a Assembleia Legislativa é maior do que o repassado para o Ministério Público, que tem que ter representação nos 144 municípios, como também na Defessoria. Então, ou seja, estava faltando recursos, estava sendo desviado milhões, quando estava faltando na ponta para ter um atendimento de controle, de segurança, de atividade desses dois entes tão importantes como Defessoria e o Ministério Público, na defesa do direito de fuso e coletivo da sociedade. Doutor Bruno, algo a acrescentar? Não, eu concordo, reitero as palavras deles, eu acho que realmente a gente precisa, às vezes, de marcos, de símbolos, e talvez esse caso aí da Assembleia Legislativa, eu tenho esperança que ele exerça aí essa finalidade, essa função, e que sirva para que haja melhora, para que as pessoas recuperem a sua capacidade de se indignar, que não se conformem, que não achem normal isso que a gente vê no dia a dia, mesmo que os resultados demorem para acontecer. Pois é, falando em resultados demorem para acontecer, doutor Marcelo mencionava aí, vocês três, na verdade, mencionando a importância da movimentação da sociedade, dos movimentos espontâneos e tal. E eu me lembro que, num passado bem recente, bem aqui perto de nós, houve uma movimentação no Twitter contra o prefeito do senhor Mar Costa, que responde a processo e que também esse processo se arrasta. Em que medida esse arrastar de processo também não desestimula essas movimentações espontâneas? E qual é a situação do prefeito hoje? Como é que isso vai se processar? Se a gente corre o risco de tê-lo até o fim do mandato, não ser afastado, embora responda por improbidade administrativa? No caso dele, do prefeito, ele tem a questão eleitoral, que ele está respondendo ao processo que ele pode vir a perder o mandato, só que ainda está pendente de julgamento junto ao Tribunal Regional Eleitoral, e ainda cabe eventual recurso também para o Tribunal Superior Eleitoral. E, além disso, ele responde a algumas ações de improbidade administrativa em primeiro grau, na Justiça Federal e eu acho que na Estadual também. Tanto na Federal quanto na Estadual, ele responde a ações de improbidade. E o risco disso, de que ele devia terminar o mandato sem que nenhum desses processos seja concluído, infelizmente é muito grande. A gente sabe que no que vem vai ser a eleição, tem praticamente mais um ano de mandato. até que o mais provável é que isso aconteça mesmo. O que a gente pode fazer, enfim, as informações são públicas. Se forem pesquisar no site do Ministério Público Federal, eu sei que lá tem os números dos processos que ele responde na Justiça Federal. As pessoas podem se mobilizar e ir atrás disso para cobrar um resultado mais rápido. porque realmente o efeito que essa demora causa sobre a esperança, sobre a expectativa das pessoas é muito ruim, muito maléfico. E provoca uma descrença, né? Você fica desacreditado. E a gente já percebe que esse movimento já está um pouco desestimulado por conta disso, desse risco de ele terminar o mandato e não acontecer absolutamente nada. No caso da atual administração, as evidências nos processos, o Ministério Público, quando denunciou o prefeito, o fez com evidências claras de conduta de improbidade administrativa. No caso do Observatório Social de Belém, nós atuamos exatamente, um, monitorando esse processo, por isso que nós estamos trabalhando, fazendo essa articulação até nacional, para que a gente possa ter celeridade nos processos, mas, ao mesmo tempo, nós estamos realizando o controle social. Uma das preocupações que o Observatório, junto com outras entidades, que já está trabalhando, é agora a chamada parceria público-privada para a concessão da coleta de lixo do município de Belém. Para se ter uma ideia, as leis estão sendo aprovadas a toque de caixa. No mês de dezembro, agora, nós tivemos a oportunidade de conhecer, de uma audiência, foi um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que é um requisito para que se possa viabilizar essa PPP. Esse plano foi apresentado em uma audiência pouco divulgada, ou seja, saiu um pequeno anúncio no Diário Oficial do Município, no dia 7 de dezembro, dia 8 era feriado, 9, era uma sexta-feira entre o feriado, no sábado, saiu uma minúscula nota falando da audiência pública, e a audiência ocorreu na segunda-feira de manhã. A audiência terminou às 12h30, discutindo-se o plano, enquanto, no mesmo dia, às 11h30, ou seja, uma hora antes, ingressava o plano, antes do fechamento da audiência, para a votação dos vereadores. O Observatório entrou em contato com os vereadores e alertou, pedindo para que aquele plano voltasse para uma discussão maior. Mas, que tudo indica, será aprovado, e nós já estamos monitorando a atividade do vereador para mostrar como o vereador atua e sugerir para que ele tome mais cuidados na leitura de tema tão importante, mas nós já alertamos a sociedade quanto a isso, a necessidade de participar ativamente desse debate, dessa parceria público-privada, que envolve valores de R$ 800 milhões, que seria um contrato de concessão de 20 anos, que nos preocupa ser realizado no final de um mandato, amarrando a próxima gestão. Então, é fundamental que a gente debata, nada contra a parceria público-privada, mas nós precisamos debater sobre um valor tão relevante para o município, é uma conta que o contribuinte não pode deixar de desconhecer. E primeiro observar se ela é lícita, né? Exatamente. E quem é o vereador, né, Ivan? Acho importante mencionar aqui. Exatamente. Eu acho fundamental que, nas informações, quando nós fomos acompanhar na Câmara, o líder do governo, o vereador Orlando Reis, existe uma preocupação muito grande de aprovar isso sem uma discussão apropriada. Nós reunimos com alguns líderes de partidos, no caso, o vereador Carlos Augusto, o vereador Marquinhos, o vereador Otávio Pinheiro, o vereador Ademir Andrade, e encaminhamos e-mail para as lideranças de vereadores alertando que a lei, tudo indica que essa lei, ela tem falhas, né, até porque foi encaminhado aos vereadores, às 11h32, o projeto de lei que tem o anexo que contém o plano e não estava o plano, o anexo não foi disponibilizado para a sociedade civil, o edital saiu na quarta-feira, não estava na internet o plano, o plano não foi apresentado, o que foi apresentado foi um breve resumo. Então, nós estamos aí numa situação muito preocupante, mas a gente pode adiantar que o seguinte, convidamos a todos os telespectadores, a todos os moradores de Belém, que a gente possa reunir, chamar a Prefeitura para conversar sobre essa questão da parceria público-privada. São 800 milhões de reais, é muito dinheiro, e nós não podemos deixar de discutir isso, para assegurar lisura nesse processo. Tu, Marcelo. Bem, eu queria colocar, primeiramente, que o fato do atual gestor municipal da capital conseguir terminar o mandato não extingue as ações de improbidade, elas continuam. Então, mesmo que ele não responda no decorrer do mandato, mas, posteriormente, ele vai ter que prestar contas à justiça daquilo que ele fez. Então, acho que isso não deveria ser um fator de desestímulo. Eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que as ONGs, a organização da sociedade, a sociedade civil organizada, ela deveria atuar ainda mais nessa questão, porque as ações de improbidade não se extinguem com o final do mandato. Então, a gente tem que continuar batalhando. A CGU vai muito nos municípios do interior, e eu acho muito legal, quando a gente chega no município, lá na Ilha do Marajó, e tem uma ONG que mantém um blog, que denuncia aquilo de errado que há no município, e isso não é um fato isolado. São vários municípios onde já há uma mobilização da sociedade local contra atos do gestor municipal. Então, acho que essa iniciativa é muito importante. e a CGU procura cada vez mais, juntamente com os órgãos parceiros da rede, tentar desenvolver isso, que é a promoção da transparência, o fomento ao controle social, porque a gente não tem como estar nos 143, 144 municípios ao mesmo tempo. A gente vai em um, depois vai em outro, vai em outro, pela nossa capacidade operacional. Então, assim, tem que haver cada vez mais essa mobilização da sociedade para que ela que está lá, mais próxima do gestor, ela constitua mecanismo que possa cobrar a execução da despesa pública de forma correta, idônea. Porque o que acontece? A gente foi no município, fizemos uma operação junto com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, que foi o município de Vitória do Xingu, e você via claramente que as obras que eram para ter sido realizadas não estavam lá, sabe, só o esqueleto da creche e tal, e quer dizer, e aquilo afeta diretamente a população. Aquilo ali são... Quantos filhos de trabalhadores do município, de pessoas que precisam em palavra, que poderiam deixar a criança na creche, e realmente está lá abandonado, e só Deus sabe se vai ser concluído ou não. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. O Pensando Bem vai para mais um intervalo, e daqui a pouco a gente volta debatendo a corrupção. Aguarde, a gente volta já já. O Pensando Bem está de volta aqui pela TV Nazaré, e o nosso tema de hoje é corrupção. Bom, nossos convidados agora respondem as nossas perguntas sobre uma questão mais ampla. Falamos daqui, discutimos a questão local, e vamos abordar agora uma questão mais ampla. A gente tem acompanhado os episódios de, digamos assim, derrubada de ministros em sequência, uma fritura em série. E o que a gente percebe é o seguinte, há denúncia, o ministro pede para sair, e o que acontece depois? É o que a sociedade se pergunta. O que acontece depois que esse ministro entrega o cargo? E, na minha cabeça, entregar o cargo não significa punição nenhuma. Os crimes continuam aí para toda a sociedade acompanhar. O fato do ministro entregar o cargo não interfere em nada nas investigações. Por exemplo, agora, no caso daquele escândalo da CONAB, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que caiu o ministro Wagner Rossi e o presidente da CONAB, o secretário executivo do MAPA, a CGU acabou de concluir o relatório sobre o caso, onde aponta diversas irregularidades, vai ser encaminhado para a Corregedoria Geral da União, para que se abram os processos administrativos disciplinares pertinentes, vai ser encaminhado para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, para que dê prosseguimento. Então, o simples fato dele sair não interfere em nada. É mais ali uma questão política. Está na esfera política, mas na esfera da apuração civil, administrativa e penal, permanece. não se encerra ali. Talvez, para a população, passe a ideia, ah, o ministério acabou a história. Não, continua. A investigação do Ministério do Turismo, do esporte, está tudo do trabalho, está continuando, e vai continuar, e os resultados serão encaminhados aos alvos competentes, e, com certeza, medidas serão tomadas para que sejam, caso haja realmente a comprovação da conduta irregular do gestor, para que ele sofra a punição cabível. É, o interessante, houve um episódio muito exemplar na gestão do falecido presidente Itamar Franco, quando o seu chefe, eu acho que o ministro-chefe da Casa Civil, Henrique Hargreeves, ele foi apontado, teria sofrido denúncias, apresentadas denúncias de corrupção quanto a ele. A conduta do presidente Itamar foi exemplar. Afastou o ministro, mesmo sem ter provas para investigação, aguardou o final das investigações e depois o renomeou. Essa é a conduta que um gestor público tem que fazer. Então, no caso da atual presidente, ainda se está vendo uma movimentação, pelo menos uma demissão, que a gente pode chamar de uma demissão indireta. Agora, quando a gente faz o plano de fundo dessas condutas, a gente traz também um pouco para a nossa pauta local, porque o observatório é de Belém e a gente tem acompanhado. Recentemente, ano passado, o Ministério Público Federal entrou com um pedido de prisão preventiva, uma ação penal, uma ação contra o secretário de saúde, então, na época, o secretário Sérgio Pimentel, e, por incrível que pareça, o secretário foi mantido no cargo com toda a ação, com o pedido de prisão preventiva concedida e depois relaxada, e, mesmo assim, o prefeito manteve e, agora, substituiu da área de saúde e colocou na área de projetos estratégicos, exatamente onde vão passar projetos estratégicos como o financiamento do BNDES na ordem de R$ 500 milhões que foi aprovado. Então, não quero aqui estar falando que o secretário Sérgio Pimentel ele é culpado por isso, mas, diante desses aspectos, vem aquela máxima, o homem público não precisa ser honesto, ele precisa aparentar. Então, era fundamental que houvesse esse afastamento para que as investigações avançassem com a serenidade possível e aí pudesse retornar sem essas dúvidas que pairam no ar. Então, esse exemplo é algo que a gente precisa refletir a respeito. Então, Bruno. Exatamente. Esse afastamento tem uma conotação política de dar uma resposta à opinião pública, tem um caráter simbólico também importante, mas o trabalho de fato não para aí. Até mesmo porque seria até ingenuidade a gente achar que o esquema todo de corrupção depende da figura de uma pessoa. Isso envolve várias outras pessoas que precisam ter suas condutas investigadas. Sobre o ponto de vista jurídico, processual, a alteração mais importante que tem é na questão, por exemplo, da competência. No exemplo que a gente está falando dos ministros de Estado, enquanto eles ocupam essa função, eles têm um foro por prerrogativa de função e os crimes que eles cometem ou dos quais eles são acusados de cometer são julgados pelo Tribunal Superior, pelo Supremo Tribunal Federal. A partir do momento que eles são afastados e perdem a função, eles voltam a ser julgados pelo juízo de primeiro grau, pela instância ordinária. Há uma máxima que vem sendo repetida em várias ocasiões de casos de corrupção que é assim, a polícia manda prender e a justiça manda soltar. Como é que vocês avaliam essa máxima que vem sendo repetida? Bem, isso aí o doutor Bruno pode falar bem melhor do que eu, mas eu queria citar o exemplo aqui da Operação Pandilha, onde foi preso o prefeito de Vitória de Xingu, acusado de improbidade administrativa, e outros ilícitos, e ele recorreu. Foi preso ele, o pai dele, a esposa dele, além de alguns secretários municipais. Então, ele recorreu ao STJ e o desembargador do STJ concedeu o habeas corpus a ele. Só que nos chamou a atenção a especificidade dessa decisão, porque pela primeira vez, pelo menos que eu tenho conhecimento, na decisão do desembargador, ele mencionou na decisão que estava autorizado o uso da monitoração eletrônica, ou seja, da tornozeleira eletrônica no prefeito de Vitória de Xingu, para que ele não se aproximasse da prefeitura e nem daqueles que o denunciaram. Então, quer dizer, eu acho que isso é um avanço, é a primeira vez que eu vi você ser um desembargador, a justiça, autorizar o uso da tornozeleira eletrônica para um alguém que pratique crime do colarinho branco. Isso aí, para mim, foi bastante emblemático e tomara que isso vire jurisprudência nos tribunais. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre essa questão da licitação, qual é a importância que tem essa licitação e por que existem ainda muitos casos de compras, de prestação de serviço feitos sem licitação nos órgãos públicos. Bem, eu vou falar um pouquinho de licitação. Na realidade, nos órgãos públicos federais, a regra é a licitação. Até porque hoje, os sistemas do governo federal, eles são interligados. Nós temos um sistema integrado de serviços gerais, o Ciasg, que ele é integrado com o sistema de administração financeira do governo federal, o Ciaf. Então, para você lançar uma licitação, você lança no Ciasg ele gera uma nota de lançamento no Ciaf que vai permitir que você pague. Então, hoje, o governo federal está criando um mecanismo paulatinamente para amarrar ainda mais essa questão da licitação para que as coisas não sejam feitas à margem do sistema, está obrigando a utilização do sistema. Quando a gente vai para os órgãos do governo e dos municípios, aí não existe essa situação. Então, esse fato acontece. O que eu acho é que a legislação sobre licitação vem sofrendo algumas atualizações benéficas, talvez o regime diferenciado da Copa, eu não tenho conhecimento profundo para emitir uma opinião, mas eu realmente não sei se foi a melhor solução, mas as maneiras de burlar a licitação, elas se renovam, as pessoas são criativas, você cria o pregrão eletrônico, as pessoas se reúnem em uma mesma sala cheia de notebook e ali elas vão, combinam preço e ganham a licitação. Então, quer dizer, você só pega isso se você tiver junto com a Polícia Federal, Ministério Público, tiver uma autorização judicial para você pegar. Então, quer dizer, eu acho que a legislação nossa, por mais que se diga que é burocratizada e tal, eu acho que se flexibilizar ainda mais, e aí eu posso citar o caso do BID, que é um organismo internacional que faz empréstimos, e aí você tem modalidades de licitação como shopping, cotação de três preços e tal, que são muito mais frágeis do que a legislação pátria. Então, realmente, eu não vejo problema na legislação em si, mas na a conduta daqueles que fazem os atos da licitação. Nosso tempo está bem curtinho, mas eu queria que vocês três comentassem um pouco sobre como denunciar, qual é a importância desses observatórios, como é que a sociedade pode lançar mão desses recursos. O observatório, ele trabalha numa linha de aperfeiçoamento de processos. Então, nós acompanhamos, no caso das licitações, nós fazemos o monitoramento e quando identificamos alguma falha, algum problema, nós comunicamos o gestor para que eles corrijam e caso eles não corrijam, a gente encaminha para os órgãos de controle com os quais nós temos atuação conjunta. Quanto a denúncias, o observatório, ele pode receber através do e-mail osdebelém arroba gmail.com, mas o ideal é que se tiverem elementos melhores de denúncia, encaminhem mesmo para os órgãos de controle, caso o Ministério Público de Estado, federal, e o CGU. Muitas vezes, tem uma reunião tão grande de órgãos públicos, de Ministério Público, Controladoria, Tribunal de Contas, que o cidadão às vezes fica perdido sobre a quem ele deve encaminhar sua denúncia. E a mensagem é que ele não deve também fazer com que isso o impeça de denunciar. Na dúvida, por exemplo, que ele leva para o órgão público, ainda que não seja aquele o competente, considera que vai ser encaminhado depois. Então, no caso do Ministério Público Federal, a gente tem um e-mail de denúncia, que é denuncia arroba prpa.mpf.gov.br, mas também nós temos lá o nosso protocolo e temos também uma sala para tomar depoimento das pessoas. Então, como o Ivan falou, se a pessoa tiver elementos mais concretos, documentos, pode comparecer pessoalmente, protocolar, prestar depoimento, que a gente tem uma estrutura para colher esses depoimentos. Se a pessoa estiver naquela situação de não poder se identificar com o seu anonimato, do que se ela pedir, ele é garantido. E é isso, é importante trazer os fatos. Bem, a denúncia é extremamente importante, ainda mais quando ela vem, quando possível, acompanhada de documentos, de fotos, de alguma coisa que já nos dê o norte para a apuração dessas denúncias. O cidadão pode denunciar a CGU através do site da CGU, www.cgu.cof.br, pelo e-mail da CGU aqui do Pará, cgupa.cof.cof.br, ou se não, pode me procurar lá na controladoria, nós estamos lá na rua Gaspar Viana, 485, sétimo andado, pré-doministério da fazenda, e nós vamos atender e receber com toda satisfação. Então, tá, a gente agradece imensamente a presença de vocês aqui, muitíssimo obrigada pela discussão e que fez a gente pensar bem sobre esse assunto. Muito obrigada. Muito obrigada. O Pensando Bem de hoje fica por aqui, mas a semana que vem a gente volta. Até lá.